Olá pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo Hoje estamos aqui na porta 25 Uma porta bastante boa Tenho aqui zona de mato atrás Vou alcançar com a minha espingarda habitual Cartucho de eleição Premier Bom dia 20 Espero que vocês gostem Já estou a ver aqui uns tordos Aguardamos só o momento de poder começar a atirar E é isso Até já pessoal Desfrutem do vídeo E obrigado Eu gostaria de fazer qualquer coisa para você E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E pronto pessoal aqui está mais um vídeo Hoje deu para fazer um aulinho Dejeitoso Deu para matar 16 tortas Como podem comprovar aqui Peço desculpa Pronto e é isso Já está a ver se vocês gostaram Deixem o like, subscrevam Partilhem com os vossos amigos E é isso Desejo-vos um bom final de 2016 E um grande início de 2017 E daqui são os meus votos Felicidades do canal Caça e Pesca Portugal E é isso Obrigado Fui E até à próxima Obrigado E aí